Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser bem diferente porque hoje eu vou mostrar uma viagem bem legal que eu vou pro Hopi Hari. Por que Hopi Hari? Porque pobre é assim. Pobre não tem dinheiro pra ir pra Disney, vai pro Hopi Hari. É assim, mas é o que? Mas não tem problema, gente. Brincadeira, tá? Brincadeira. Tô muito contente porque faz muito tempo que eu não vou no parque. Já fui várias vezes no parque. Quando eu era criança, com excursão de escola. E agora eu ouvi dizer que o parque mudou bastante e tem um caminhão me atrapalhando. Enfim, vamos esperar ele passar. O parque mudou e tá bem diferente, bem legal e eu quero muito, muito, muito chegar lá. Tô muito ansioso. Esperei bastante pra essa viagem. Tô esperando os meus amigos. A gente ir junto e tal. A gente vai de carro. E é isso. Eu tô em casa, aqui na frente de casa, na garagem de casa. E chegando lá eu gravo mais, tá bom? Então tá. Até daqui a pouco. Eu peço pra vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Só apertar o botão inscrever-se. E se você já gostou dessa ideia, desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Gente, olha que cenário maravilhoso. Gente, olha que cenário maravilhoso, olha que cenário maravilhoso. Gente, olha que cenário maravilhoso, olha que cenário maravilhoso, olha que cenário maravilhoso. Vamos para a montanha russa do escuro agora, vou filmar tudo pra vocês. Nossa, não dá pra ver nada. Nossa, não dá pra ver nada. Ah, não dá pra ver nada. Gente, a gente não dá. É, gente não dá. Nossa, não dá pra ver nada. Gente, estou num brinquedo muito legal Eu acho que vou finalizando o vídeo hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, coloca seu like E se você não estiver no canal, se inscreve E se inscreve no canal, se inscreve no canal